Boa tarde pessoal, em seguidinha começamos a nossa live aqui da semana, sexta-feira, 28 de agosto, 2 da tarde, em seguidinha vou receber aqui a minha convidada dessa semana, em seguidinha aí, estamos recebendo aqui a nossa convidada. Hoje nós vamos falar sobre marketing de nicho, gente, o que é marketing de nicho e como aplicá-lo na sua empresa, tá entrando, opa! Oi, Stefan! Oi, Mayara, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, contigo! Tudo ótimo, o pessoal já tá entrando aí, agora é aquela hora da gente testar áudio, som, tá me ouvindo bem, Mayara? Eu te escuto bem, e tu? Ah, tudo bem, tudo certamente, escuto perfeitamente, maravilha! Lembrando que tem um Atlântico aí entre a gente, né, Mayara? Tem, a gente tá aí com algumas horas de diferença, aqui já são 19h04. Isso, a Mayara tá na Polônia, né, Mayara? A Mayara vai falar na sequência um pouquinho aí, até explicar isso melhor, né? Então, pessoal, enquanto as pessoas vão entrando aí, já tô vendo aí a Camila, a minha amiga Camila, que essa semana esteve fazendo curso comigo aí de LinkedIn, online ao vivo, tá entrando o Juan, maravilha! Bom, pessoal, então, muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao meu perfil aqui no Instagram, e sejam bem-vindos à nossa live semanal, toda sexta-feira, às 14h, tem a live aqui que a gente traz aí os temas, né, de marketing, carreira, negócios, gestão de redes sociais, vendas, né, e temas aí vinculados aí a marketing, a carreira e negócios, enfim, né? Às vezes, geralmente eu até trago convidados mais relacionados à área de marketing e vendas, mas também a gente traz, às vezes, alguns convidados pra falar de outros temas. E o tema de hoje, então, é marketing de nicho, né, é um tema que eu tava há algum tempo já querendo fazer uma live sobre esse tema, né, e hoje nós vamos falar, então, como aplicar, né, essa estratégia de marketing aí na sua empresa. Eu sou o Stefan Ligocchi, pros seguidores aí da Maiara que não me conhecem, né, que devem estar chegando aí na live, eu sou o Stefan Ligocchi, eu sou professor, eu sou produtor de conteúdo, eu sou consultor, eu sou palestrante nas áreas de marketing, vendas, gestão de redes sociais, uso produtivo do LinkedIn, e também falo um pouquinho sobre marca pessoal. São temas aí que eu costumo até trazer aqui também, aqui no meu canal, aqui no meu perfil no Instagram. Então, eu vou apresentar, na verdade, eu vou deixar que a minha convidada se apresente aí, a Maiara Trombini, né, que é profissional de marketing, assim como eu também, né. Então, Maiara, se apresenta aí pro pessoal antes da gente começar o nosso assunto dessa semana. Quem é você, Maiara? Então, inicialmente, Stefan, quero agradecer o convite, fiquei muito lisonjeada, tu sabe que eu acompanho o teu trabalho, gosto muito do teu trabalho, a gente tá sempre interagindo lá no LinkedIn, e é um prazer conversar aqui contigo e levar um pouco da informação em conjunto pra tua audiência. Pra quem não me conhece, eu também sou gaúcha. Tu é gaúcho, né, Stefan? Eu sou gaúcho, de Porto Alegre. Então, eu também sou gaúcha, eu sou da Alegrete, lá da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Eu atuo na área de marketing há mais de 11 anos, e nos últimos sete anos eu tenho focado no nicho da advocacia. Então, tem tudo a ver com essa live, né, o Stefan me convidou, porque eu já trabalho com uma segmentação aí pro mercado da advocacia. E a minha empresa é voltada à educação, eu tenho cursos online, e eu presto treinamentos em company online, já que eu moro na Polônia, né, mantenho os meus negócios, e também trabalho com mentorias. Então, esse é o foco da minha empresa. E, então, a gente pode começar, né, Stefan? Quem quiser me acompanhar, me acompanhe no Instagram, nas redes sociais, no meu site tem meu currículo, podem saber mais informações também sobre marketing jurídico, mas hoje a gente não vai focar especificamente em marketing jurídico, vamos falar sobre marketing de nicho. Exatamente. Obrigado, Mayara, te agradeço mais uma vez, né, por topar o convite aí pra falar desse tema, né, te convidei porque eu achei que era a tua cara, né, a Mayara, como comentou aí, né, ela focou nesse nicho da advocacia, ou marketing jurídico, que a gente chama, né, e a ideia, ainda que ela trabalhe também com marketing estratégico, né, Mayara, vai falar um pouquinho mais da sequência aí, mas a ideia, né, é a gente aproveitar essa experiência, né, da Mayara aí de sete anos aí, que ela mencionou, focada num nicho, e a gente trocar uma ideia, ver o que pode ser aproveitado, o que vocês podem aproveitar dessa experiência aí, da Mayara, pra aplicar na sua empresa aí, você que é empreendedor, porque muitas vezes a gente reclama que não tem como atrair novos clientes, que não tem o que fazer, agora a pandemia, né, digitalizou os negócios, né, digitalizaram os negócios, ok, mas será que você não pode investir numa outra estratégia, né, buscar uma diferenciação, apostar num nicho que está sendo mal atendido, lembrando que nicho, né, gente, é um, é uma, é um, vamos dizer assim, é um segmento mais, é um segmento mais específico, é um segmento menor, que muitas vezes pode não estar sendo atendido da melhor forma possível, né, enfim, mas Mayara, pra gente começar, e já quero convidar aqui os nossos participantes aqui da live, já tem muita gente entrando, fique à vontade, né, para fazer a sua pergunta, fazer a sua contribuição, levantar aí a sua questão, a sua dúvida aí, pra Mayara responder. Mayara, então quero começar a nossa conversa aí, né, falando sobre como é que é investir nessa estratégia, né, de marketing de nicho, né, como desenvolver essa estratégia, o que precisa pra começar, né, como identificar, pra começo de conversa, né, como identificar a melhor área pra nichar. Então fala um pouquinho da tua experiência, e como é que você começou. Muito importante que o profissional, quando está buscando um nicho específico, faça pesquisas, né, então quando eu montei o meu negócio, eu já vinha desse setor, já trabalhava com marketing pra advogados, eu montei, mas eu fiz uma pesquisa antes, então utilizei aí os recursos, né, que a internet disponibiliza, pra buscar informações a respeito do meu público-alvo. Então a pesquisa de mercado é o primeiro ponto, a gente sabe aí que o Google é um grande aliado, a utilização de palavras-chave, né, no Google, existe o Google Planner, que você pode buscar as palavras que as pessoas estão buscando, né, e quanto a internet, quantos profissionais estão pagando por aquela palavra, Google Trends. Tem outra ferramenta chamada Brand Watch, que é bem interessante, que ela mapeia também o consumo, né, e todas as informações também relacionadas ao nicho de mercado. Então quando a gente fala nisso, a gente fala em específico, né, segmentos específicos. E quanto mais específico um setor, uma empresa, um produto, mais chances de ter sucesso, porque quando você fala pra uma pessoa específica, você não fala pra todo mundo. Então você vai direcionar as ações daquele público. Começa a criar um engajamento específico através do seu nicho de mercado. Essa semana eu estava olhando um episódio do Shark Tank, e é muito interessante, porque o episódio mostrou uma empresa de mochilas antifurto. Então olha o quão específico é esse produto, né, a gente sabe que no Brasil a criminalidade é muito grande, em São Paulo, lá o pessoal está caminhando, a pessoa está roubando na mochila, então essa mochila tem um diferencial, o fecho fica atrás. Então eles têm a patente dessa mochila, e é muito interessante, né, a marca é Urban, até mochilas antifurto. Então assim, esse insight que eles tiveram foi algo voltado ao nicho das pessoas que são acertadas e que buscam mais segurança no dia a dia, né, porque é tão ruim você andar na rua com medo de ser roubado. Então esse ponto me chamou muito a atenção. Além da pesquisa de mercado, assim, é muito importante conversar com outras pessoas no mercado, ver o que está acontecendo. Não adianta você se basear em achismo, tá? Toda estratégia de marketing envolve técnicas, envolve pesquisa, a gente não tem como, é irresponsabilidade a gente se basear em achismo. Então tudo está relacionado à pesquisa. Então a partir do momento que você pesquisa nessas ferramentas, conversa com outras pessoas no mercado, participa de eventos, utiliza o marketing de relacionamento também para chegar nessas informações, você consegue compilar dados para chegar até um nicho específico. E é bom falar que, além do nicho, existe o subnicho, né? Então, por exemplo, aí, um dos maiores nichos no Brasil é o nicho da saúde. E o subnicho, perda de peso, ganho de peso, ganho de massa muscular, dieta, nutrição, gravidez. Então, assim, o quão amplo é um nicho de mercado com os seus subnichos, né? Então, assim, além da pesquisa que nós já falamos, a gente tem que entender quais as necessidades e a dor daquele futuro cliente, né? Antes de estabelecer o nicho específico. Então, no meu caso, no meu caso, eu estabeleci, né? Eu pesquisei. Como é que foi o teu caso? Eu ia te perguntar exatamente isso. Porque hoje, até fala um pouquinho aqui para o pessoal, né, Mayara? Hoje você está na Polônia, né? Você está morando na Polônia. Por uma questão até familiar aí, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, você, antes de ir para a Polônia, você já tinha nichado aqui em Porto Alegre, onde você atuava, né, Mayara? Sim. Então, assim, como é que foi essa decisão? Quando é que tu teve o insight, assim? Vou nichar, né? Na advocacia. É. Foi tudo muito bem planejado, né, Stefan? Então, eu já estava nesse setor atuando como CLT em Porto Alegre. Aí, quando eu resolvi empreender em 2016, eu uni, né, a comodidade de já estar atuando nesse setor e a identificação de necessidade na área das mídias digitais por parte de advogados, tá? Então, quando eu abri minha empresa lá em 2016, havia muita necessidade de se falar sobre mídias digitais na advocacia. Então, eu comecei a construir um posicionamento. Claro que o marketing jurídico, ele tem aí o online e o offline que andam juntos, né? São estratégias que se interligam. Mas lá em 2016, eu identifiquei essa necessidade. E haviam poucas empresas no Rio Grande do Sul que trabalhavam com isso. Existe uma empresa muito grande no Paraná, que é praticamente a precursora nesse setor, mas no Rio Grande do Sul ainda era algo muito escasso. Então, eu comecei a focar nesse setor, comecei a ensinar advogados através de um curso presencial, que era o Redes Sociais para Advogados. Comecei a ensiná-los como mexer nas redes sociais sem contratar uma agência. Ou seja, eu fiz com que eles aprendessem a tomar conta do próprio marketing. E eu ainda sigo levantando essa bandeira, não tenho nada contra agência, mas eu sigo levantando essa bandeira que quando o profissional precisa se tornar especialista no mercado, ele precisa fazer o próprio marketing, tá? Então, por exemplo, o meu marketing, quem faz sou eu. Então, ninguém mais sabe me vender como eu me vendo. Então, assim, o especialista precisa aprender isso. E está lá dentro do personal branding, cada vez mais fomentar a marca pessoal. E aí, eu identifiquei essa necessidade. Então, é tão importante no nicho de mercado identificar necessidades. E aí, eu fui me tornando especialista cada vez mais, porque eu já vinha nesse setor. As pessoas foram me conhecendo. E para eu migrar de país, eu trabalhei minha marca. Então, eu comecei a escrever artigos para a imprensa. Eu fiz oito edições desse curso Redes Sociais e fiz presenciais. Depois, eu lancei curso online. Aí, eu fui dar uma palestra na Bahia. Aí, Foi construindo. Foi construído. E deu posicionamento nessa área de marketing jurídico. Fui construindo, para que eu pudesse sair do país e não ser esquecida. E é impressionante que a minha mudança me fez conseguir mais clientes do que quando eu estava no Brasil. Então, houve uma revolução, assim, na minha empresa, nos últimos dois anos, um crescimento bem mais elevado do que quando eu estava no Brasil. Talvez porque eu trabalhei muito bem meu nome no mercado. Eu sigo trabalhando. Tenho canal no YouTube. Eu dou palestra gratuita de vez em quando. Estou sempre me movimentando. Então, o posicionamento é muito importante. E aí, depois disso, depois de identificar as necessidades do setor, os problemas que aquele setor apresenta, é importante que a empresa apresente as soluções. No meu caso, eu apresentei o curso online. Essa era a solução da minha empresa. Naquela época, eu também fazia gerenciamento de redes sociais. Hoje, eu não faço mais. Eu só ensino. Então, identificar as soluções que a empresa pode oferecer. Aí, depois, vem a estratégia mercadológica. Como eu falei aí, todo um posicionamento. Fortalecer cada vez mais o branding. Porque é importante. A empresa precisa ter os clientes, os prospects, as pessoas, os seguidores. Essas pessoas, elas precisam admirar a empresa. Isso faz parte do processo de branding. Exatamente. Quando a pessoa admira o seu trabalho, admira a sua empresa. Aí, essas pessoas serão os porta-vozes do seu negócio. Então, as vezes... Desculpa, Maia. Aí, nesse momento, é fundamental desenvolver algumas, vamos dizer assim, algumas táticas, para construir essa estratégia de fazer com que a marca, seja ela empresarial, do escritório de advocacia, no teu caso, ou do advogado, investir em algumas táticas. E aí, eu queria que, até você falasse um pouquinho da tua experiência, assim, nesse caso, no marketing jurídico, o que que funcionou? Marketing de conteúdo, que é a produção de conteúdo para destacar os profissionais, ou alguma coisa com marketing de influência. O papel das redes sociais, isso aí foi bem importante também, né? E, certamente, para nichar, a tua experiência nesse segmento jurídico, né? como ex-colaboradora de empresas, de escritórios, de advocacia, foi fundamental também, né, Maia? Sim, foi fundamental, porque eu fiz o oposto do que vem acontecendo hoje em dia no mercado. O que que vem acontecendo nesse setor? Agências estão atendendo o marketing jurídico sem ter conhecimento amplo sobre o assunto, né? E tem umas regrinhas, né, Maia? Tem regras, né? Como na medicina, os psicólogos também têm regras, contadores também. Então, eu fiz, né, o oposto. Eu fiz uma imersão nessas empresas que eu trabalhei nesses escritórios jurídicos. Eu tive todo esse processo de aprendizado, porque antes eu vinha do setor corporativo, de concursos, e eu entrei no setor da advocacia, né? Já tinha passado pelo setor de eventos, setor PET, então minha experiência é muito ampla em outros segmentos também. Então, eu tive essa imersão e eu aprendi nesses escritórios. É claro que quando eu abri a minha empresa houve outra evolução de aprendizado, porque eu busquei outras alternativas, inclusive estudei mercados internacionais. A gente sabe que nos Estados Unidos existem regras diferentes na advocacia do que no Brasil, né? Portugal, Espanha, e eu venho estudando cada vez mais outras táticas para levar para o Brasil também. Então, assim, essa especialização é fundamental. E tu sabe, Stefan, que na área de produtos, por exemplo, ah, eu tenho uma empresa, eu quero lançar um produto específico, mas eu não tenho conhecimento nessa área. Aí é necessário que a empresa busque um especialista, um designer, busque um engenheiro para desenvolvimento desse produto específico. agora, quando você presta serviços e quer nichar na área de serviços, é importante, sim, que você tenha amplo conhecimento sobre o assunto, porque você não pode se vender no mercado como especialista se você não sabe nem o básico daquele nicho de mercado. E, infelizmente, a gente observa isso no mercado muitas vezes, né? Tem pessoas que não têm formação, às vezes não têm formação e se dizem especialistas. Às vezes, têm a formação, mas não têm a prática, não têm o conhecimento. Aliás, essa é uma discussão boa que daria até uma outra live, né? É. Essa discussão eterna, né? Ai, não precisa ter formação, só precisa ter prática, né? É. E outros dizendo, não, só precisa ter atitude, não precisa de formação, não precisa de... Enfim, é uma discussão aí eterna, né? Eu acho que precisa um pouco dos dois, né? Precisa, é. Mas, de qualquer forma, é fundamental conhecer, né? E a gente observa muitas vezes que não há esse conhecimento e, às vezes, a pessoa já sai se apresentando como especialista, consultor, né? Sim, sim. É, e na minha empresa, respondendo a tua pergunta, deu muito certo o marketing de conteúdo, né? Marketing de conteúdo. É, e é o que eu mais indico para os meus clientes. Eu trabalho muito forte com marketing de conteúdo. Eu produzo muito artigo, muito vídeo, né? Tenho um canal lá no YouTube só sobre marketing jurídico. Escrevi para jornais. Agora, há pouco tempo, saiu dois artigos num site de um evento, maior evento da América Latina, voltado ao direito. Então, assim, eu escrevo muito, né? Estou terminando um livro também que vai ser publicado em breve. Então, assim, marketing... Sobre marketing jurídico também? Sim, sobre marketing jurídico. E vai ter participação de uma parceira minha falando mais sobre tecnologia na área da democracia. Olha, isso é nichar, né, Mayara? Bem bacana. Isso é nichar. É nichar. E, assim, o marketing jurídico... Na realidade, o marketing de conteúdo junto com o embaldo marketing, né? Embaldo marketing também é outra estratégia importantíssima, porque o cliente que está buscando, né? Não é você que está oferecendo. Então, você coloca lá um e-book no seu site, no seu blog, disponibiliza até uma planilha no próprio LinkedIn, algum conteúdo legal. E a pessoa, né, que vai entregar os próprios dados ali vai se interessar e naquele material vai ter uma oferta específica. Então, tudo isso, né, todas as ações, assim, foram essenciais e são essenciais para o andamento da minha empresa, para o crescimento também. É claro que eu trabalho sozinha, eu tenho parceiros que eu indico, mas eu trabalho sozinha e eu tento não atender tantos clientes no mês para que eu tenha qualidade no atendimento e eu consiga entregar tudo o que eles contrataram. E aí na Polônia? Já tem clientes aí na Polônia? Não, aqui na Polônia ainda vai demorar mais ou menos uns 10 anos, que é o prazo que leva para aprender o polonês, né? Nossa senhora! E tu já sabe falar alguma coisa? Não, é só palavras básicas para me comunicar no supermercado, assim. Ah, tá certo. Você sabe que eu sou descendente de poloneses, né? Ah, eu achei que fosse italiano. Não, não. Ligoc é polonês. É polonês? Ah, que legal! Mas eu também não falo uma palavra em polonês. Não, é. Falo algumas, mas eu não sei escrever. É difícil. É, eu acho que você sabe mais do que eu, com certeza. Mas também não conheço a Polônia, não tive a oportunidade de conhecer a Polônia. Bom, quando eu vier para cá, sabe que tem aqui, né? Conhecido, só contatar. Já sei onde pedir, então, para passar aí. Ah, maravilha. Para pousar. Mas, Baiara, realmente, assim, eu acho que é bem importante essa questão do marketing de conteúdo, né? Que você destacou, né? Porque, assim, é uma... Hoje, eu costumo dizer, né? Que hoje é a forma como uma empresa se destaca no mercado. Uma empresa ou um profissional. digo, uma marca pessoal ou profissional, ela se destaca de duas formas, né? E isso não tem a ver nem com o tamanho de empresa, nem com o budget de propaganda, de marketing, né? Sim. Se a empresa ou esse profissional entrega uma boa experiência, uma excelente experiência, é uma das formas. A outra forma é produzindo conteúdo até mesmo para mostrar o conhecimento dele, né? Exato. E eu acredito que em alguns segmentos de mercado bem específicos, apostar nessa... Nesse formato, né? Nessa tática, vamos dizer assim, nessa estratégia, até dá para dizer, de marketing, né? Que é o marketing de conteúdo. Acredito que faz toda a diferença mesmo, né? Uhum. É, eu sigo uma nutricionista no YouTube que tem mais de 2 milhões de seguidores, né? Ela posta vídeo todo dia com dicas e com receitas. Então, tu vê, né? O nicho da área de nutrição é muito grande também no Brasil. E ainda dá para colocar o subnicho, né? É, exatamente. E sabe que não é necessariamente, assim, não é tão necessário ter um absurdo número de seguidores, né? Quando a gente fala de marketing de nicho, né? Eu dei um curso uma vez, acho que um ano atrás, eu dei um curso em São Paulo, um curso de gestão de redes sociais para uma instituição e tinha um aluno, uma aluna, na verdade, que ela atuava no segmento de transportes. O público-alvo dela eram caminhoneiros, olha só, né? O público-alvo da empresa dela. Sim. E aí, eles fizeram lá uma série de ações e não conseguiam atingir, não conseguiam atingir esse público direito, né? E aí, eles acabaram aí falando um pouquinho de marketing de influência também, que hoje está até um pouco subjúdice, né? Usando um termo jurídico, né? Está um pouquinho questionado aí, né? Mas, de qualquer maneira, tem o seu valor ainda. E eu acho até que tem mais valor quando é nichado, né? São os micro-influenciadores, eu que estou vendo dessa forma, por exemplo. Pelo menos, eu estou vendo dessa forma. E onde é que eu quero chegar, né? Muitas vezes, a gente precisa nichar até mesmo no influenciador. E essa minha aluna, ela acabou fazendo uma parceria com um influenciador lá, bem específico. O cara tinha 10 mil pessoas no canal dele no YouTube. Não era nenhuma coisa assim absurda, né? Mas o resultado que deu a ação, um vídeo que foi publicado lá no canal dele, olha assim, foi um resultado muito maior do que se ela tivesse colocado e comprado um minuto no intervalo do Jornal Nacional. Então, ela utilizou bem essa estratégia do marketing de influência, mas nichado. É, que foi o exemplo que a gente... Vocês viram aí no Brasil do Santander essa semana que trouxeram de novo a Ana Paula Arósio, que tem uma influência muito grande, apesar de estar afastada há 10 anos do mercado televisivo, né? Foi um baque, né? Muitas pessoas não sabiam do tal do comercial. Eu até vi no outro dia pelo YouTube, né? E achei fantástico. Ficou muito legal. Então, assim, essa questão dos micro influenciadores é muito interessante, porque há pesquisas que mostram que o percentual de visualizações é muito mais elevado do que um profissional, um influenciador que tem um milhão, dois milhões, três milhões, né? Exato. Então, existe uma rede de admiradores. Eu gosto de utilizar a palavra admiradores ao invés dos seguidores, porque a partir do momento que eles começam a engajar muito e comentar, compartilhar, eles são admiradores. Que bacana. Eles já elevam, né? Boa palavra. É, eu tenho muitos, assim, na minha rede de pessoas que compartilham e acompanham os meus canais, as minhas palestras. Eles estão sempre ligados. Então, assim, eu considero essas pessoas admiradores, né? Então, é importante ter essa ciência e cada vez mais humanizar, né, Stefan? Exatamente. Humanizar, até fiz um vídeo sobre isso, não é você fazer a superexposição, né? Humanizar, é você ter aí um atendimento com empatia mais próximo junto ao seu cliente, né? Se colocar à disposição. Agora, na pandemia, aconteceu todo esse problema. Será que o seu cliente está bem? Você contatou com ele para saber se precisava de alguma ajuda, né? Alguma coisa, alguma atenção. Isso é humanizar, né? Ter uma comunicação mais empática. Exatamente. Excelente tocar nesse assunto empatia, né? Porque ela tem muito a ver também com isso que a gente falou, do nicho e do número de seguidores, né? Exato. Até eu, ontem eu fiz um post, até você já comentou lá, eu fiz um post no LinkedIn de uma, eu peguei um trecho da minha live da semana passada que eu falava exatamente sobre isso, né? A questão das divas da rede social, né? Sim, sim. Tem algumas pessoas que crescem muito rápido na rede, porque às vezes utilizam até aquelas táticas de crescimento artificial, né? Sim. tipo assim, vou te oferecer uma vaga no meu curso gratuita, então quem quiser digita aí eu quero nos comentários, né? E aí começa com aquela... E aí dessa forma, mas precisa me seguir, enfim. E aí quando vê o sujeito tá com 50 mil seguidores. Só que aí chega no momento que ele não responde mais as suas mensagens, não responde mais os comentários que estão colocados no post dele, o cara vira uma diva, né? Enfim, ela ou ele, né? Viram divas de rede social, né? E aí a gente percebe assim, muitas vezes ter número de seguidores, né? Claro que é importante, né? Mas se você não sabe como utilizar esse número de seguidores para a sua, para o crescimento, para o fortalecimento da sua marca pessoal ou empresarial, pode ser um tiro no pé, né? Porque lá pelas tantas a pessoa vai perceber, né? O seguidor ou o admirador usando a tua palavra ótima aí vai perceber, nossa, né? Virou uma diva, né? Tá se achando, não responde, não tem empatia, né? Então isso é bem importante destacar isso, né? É. Mas, Mayara, agora eu quero fazer uma saudável provocação aí para você, tá? Ah, falamos que o marketing de nicho é muito bom, pode ser interessante e tal, mas assim, né? Nem tudo são flores, né? Sim. E aí a gente vê assim, por exemplo, agora nós estamos no meio dessa pandemia, né? Quase seis meses aí de pandemia, pelo menos aqui no Brasil, não sei como é que está a situação aí na Polônia, até fala um pouquinho depois como é que está a situação, mas nós estamos aqui há quase seis meses, né? O mundo mudou, várias situações aí acontecendo e alguns segmentos de mercado que têm nichos e subnichos tiveram dificuldades, estão enfrentando dificuldades, né? Um deles aí que eu percebo porque eu tenho um conhecido que atua nessa área, é na área de eventos, né? Uma área de eventos, por exemplo, assim, um nicho, a pessoa que tem uma empresa na área de eventos que cuida de formatura, né? As formaturas, pelo menos aqui em Porto Alegre, e eu tenho notícias de outros lugares também, as formaturas paralisaram, foram adiadas, né? E aí, nesse momento, como é que fica, né? A empresa nichou, mas, de repente, está enfrentando uma situação inusitada. Não deixa de ser uma desvantagem. E aí, o que fazer? É, sabe que ontem, inclusive, eu assisti uma formatura online da Universidade Franciscana de Santa Maria, a minha prima se formou em jornalismo, e foi online pelo YouTube, ao vivo. Então, assim, eu acho que, sabe, Stefan, é importante sempre que qualquer empresa, independente do tamanho, tenha um plano B, né? Exatamente, com certeza. E muitas empresas não tinham e não estavam inseridas no mundo digital. Eu tenho exemplos disso, porque meus pais moram no interior, em Alegrete, e é muito difícil tu achar uma empresa com um site, onde tu possa encomendar algo e esse produto seja entregue no local, né? Então, assim, tu vê... Lá em Alegrete. Lá em Alegrete. Pequenas empresas ainda não estão tão inseridas. As páginas, por exemplo, do Facebook, no caso do Alegrete, as páginas do Facebook não são atualizadas muitas vezes, não há informações, é tudo muito difícil. Então, assim, a gente para para analisar a importância da inserção no mundo digital, né? Sebrae tem dados da quantidade de empresas que já fecharam. Inclusive, eu sou consultor do Sebrae também, né, Mayara, e eu tenho visto isso agora, porque eu estou exatamente no meio de um projeto com 20 empresas, 20 pequenos empreendedores. Tem uma outra empresa maior, né, mas eu estou vivendo isso agora, porque eu estou exatamente num projeto para inseri-los no meio digital. Inserir essas empresas do sul do estado aqui do Rio Grande do Sul. E é impressionante como muitas vezes, assim, dessas 20 empresas, talvez metade tivesse um site, mais ou menos, e outra metade uma rede social, mais ou menos. Sim, e tu vê que, assim, né, Stefan, por exemplo, ah, não tem dinheiro para fazer um site, faz um blog, né? Porque o blog tu consegue fazer no WordPress gratuitamente, tu vai comprar o domínio e vai renovar, né, a cada ano ou trimestral, ou trianual. Mas, por exemplo, hoje tem tanta possibilidade, né, uma loja de roupas que não está inserida nas redes sociais, pode criar uma página no Facebook, um perfil no Instagram e ativar a lojinha, a sacolinha no Instagram e vai vender ali pelo próprio Instagram, faz um cadastro no PayPal para poder receber o dinheiro pelo PayPal ou paga seguro e vende direto pela rede social, né? Então, assim, são alternativas que existem para o empreendedor, aí, pequeno e médio empreendedor, que podem ser realizadas, mas tem gente que, infelizmente, não se atualizou, né, ficou para trás. Então, a gente viu que muitos setores, né, foram por água abaixo. O setor do turismo, por exemplo, a gente sabe que caiu muito, né, em função da pandemia. Aqui na Europa, a gente já está voltando a viajar, eu viajei, Sinês. Então, com algumas restrições, é lógico, no aeroporto eles verificam a tua temperatura, tu utiliza a máscara no avião durante todo o voo, né, eles ficam anunciando lá dentro do avião as questões de segurança. Então, assim, algumas restrições, existem essas restrições, né, então, assim, aqui já voltou, né, a gente não voltou para o normal, né, porque eu acho que o normal, como era antigamente, não vai voltar. Mas a gente já está se adaptando, né, por quê? Porque aqui na Europa a gente passou por um lockdown, assim como vocês estão passando, a gente passou dois meses aqui na Polônia, por exemplo, em lockdown, mas extremo lockdown, tinha multa se você saísse na rua para passear, entendeu? Aqui no Brasil nós não tivemos esse extremo lockdown, nós tivemos uma quarentena meia boca, né, mas que acabou, enfim, tendo algum resultado durante algum tempo, depois piorou, agora nós estamos nessa situação aí do tal do, nós estamos no, do platô, né, que não, mas que na verdade não está abaixando, nós estamos numa estabilidade alta de casos, né, enfim. Mayara, já tem comentários aqui, vamos ver se tem alguma pergunta aqui, o meu amigo Tiago Jacobos aqui, dá para fazer um site praticamente de graça hoje em dia, com muitas ferramentas que possibilitam até e-commerce, com certeza, Tiago, né, tem assim, gente, hoje em dia não há mais desculpa para não ter o teu negócio, pelo menos parte dele no ambiente digital, assim, não tem desculpa, bom, tem uma ferramenta aí, tem o Wix, né, que você pode fazer, o Wix, o WordPress, que você pode fazer um site sem sequer ser programador, você precisa de cinco minutos para criar uma página no Facebook ou no LinkedIn, você precisa de cinco minutos para criar um perfil no Instagram, assim, que é tudo de graça, até agora eu não falei em nada pago, né, então, assim, é impressionante como muitas vezes não se faz, não se atualiza, não se digitaliza o negócio, futura preguiça, né? É, e existem tantas informações, né, Stefan, o próprio Sebrae, eu, por exemplo, já fiz cursos gratuitos no Sebrae de Santa Catarina online, maravilhosos, então, cada Sebrae de cada estado disponibiliza lá, né, cursos, e-books, eles enviam por e-mail, então, assim, realmente tem que buscar e se não tiver esse plano B na empresa, realmente tende, né, cada vez mais a cair, o meu exemplo, eu tenho cursos online, né, então, eu já estou nesse mercado do infoproduto há quase três anos, então, essa é uma das estratégias para mim que alavancaram o meu negócio, sabe, desde o início que eu lancei o curso online e eu sigo vendendo até hoje, então, no período da pandemia eu tenho vendido mais do que eu vendia antes, né, então, assim, esse é um outro negócio, né, ter esses produtos digitais, cada vez mais o mercado EAD está crescendo, estou fazendo um curso gratuito pela PUC com o professor Leandro Karnal e com a Ana Luísa Trajano, né, então, gratuito, não existe mais como não estudar, se atualizar, né, se não se atualiza se não quiser, se não quiser, porque realmente tem muitas possibilidades, né, sim, e o mercado exige cada vez mais, Exatamente, o Tiago comenta novamente aqui sobre os tipos de turismo no Brasil que já estão mais fortes do que no mesmo período do ano passado, veja só, né, dado interessante aí que o Tiago traz, mas realmente, assim, é importante, né, hoje tem muita informação, né, na internet, nas redes sociais, tem as possibilidades, esse ano cresceu muito também os cursos online ao vivo, né, eu já dei 12 cursos online ao vivo, né, desde o início da pandemia aí, então, assim, tem possibilidade as pessoas se capacitarem, e aí tem aquela questão toda aí de investimento, né, que é caro, barato, bom, é uma questão muito de, de, né, muito relativo. É, questão da estratégia também, né, Exatamente, mas, Maiana, você estava falando aí a questão das desvantagens, então, né, o nichar demais pode ser um problema, você tem que ter alternativas também, porque senão você pode ficar diante de uma situação, claro que ninguém poderia, prever uma pandemia, né, mas uma crise daqui a pouco, não vou dizer nem uma pandemia, uma crise econômica, alguma coisa específica de um setor, daqui a pouco pode acontecer, né, por algum motivo específico, e aí, se você é muito nichado, pode ser um problema, então, ser nichado demais, desde que você não tenha um plano B, pode ser um problema, né, Maiana? Pode, pode ser um problema, no meu caso, por exemplo, apesar de eu atender advogados, eu tenho um projeto voltado a empreendedores, né, então eu lancei um curso agora esse mês, que é como criar um produto digital do zero, justamente para que empreendedores possam aprender como colocar um produto digital no mercado, mas assim, até dois nichos específicos se torna bem interessante, sabe, Stefan? Porque eu mesma, quando eu iniciei meu negócio, eu também ia focar na área da saúde e na área de contadores, até fiz um curso presencial para contadores, e aí, bem no fim, eu não vi tanto resultado nesses dois nichos, e voltei só para o da advocacia na época. Perfeito. Então, assim, eu acho que empresas que mantêm aí até dois nichos, né, está ruim num setor, no outro pode, vai, né, vai identificando também estratégias, oportunidades, hoje em dia, também é importante ampliar, eu não digo que eu vá ficar a minha vida inteira trabalhando apenas para advogados, é óbvio que eu tenho outros planos, tenho outros projetos, né, eu gosto também da área de gastronomia, de repente, focar em gastronomia, ou marketing de causa, é algo que me atrai muito, está crescendo muito nos Estados Unidos, está chegando aí no Brasil, muitas empresas já estão aplicando marketing de causa, né, então, assim, é importante sempre estar atento ao mercado, as empresas, elas precisam se renovar, né, todo ano eu crio o meu planejamento na minha empresa e eu estabeleço o que eu quero fazer naquele ano, mas pensando sempre numa renovação, né, porque... E pensando, e é importante pensar, como você mesma disse aí, num plano B também, né, porque vai que não se confirma, né, Maiara? Exatamente. No meu caso, assim, eu tenho cursos, a minha empresa presta serviço de consultoria, assessoria, eu tenho alguns clientes que eu faço gestão de redes sociais, principalmente focada no LinkedIn, mas eu trabalho basicamente com consultoria de marketing estratégico e treinamentos, né, e aí treinamentos de marketing, de vendas, de gestão de redes sociais, que o mercado me demanda muito, né, porque não são tantos profissionais que dão esse tipo de curso, o LinkedIn, né, o mercado me enxerga muito como especialista em LinkedIn, eu realmente sou especialista na rede, mas assim, eu não faço só isso, né, eu procuro dar uma ampliada, e um dos temas que eu tenho tratado, né, e até já realizei alguns cursos, algumas palestras, até já dei consultoria sobre isso, experiência do cliente, porque se eu ficar só no LinkedIn pro resto da vida, né, não dá, né, você não pode ter um produto só, eu já dei curso de, além dos cursos de LinkedIn, eu tenho cursos de gestão de redes sociais, que aí eu falo das outras redes também, e tenho também curso de marketing digital, que fala de outras ferramentas, tem o curso lá de experiência do cliente, então você precisa ter outras alternativas, né, porque ficar é aquela coisa, assim, você, às vezes, nos meus cursos mesmo, as pessoas me perguntam, ah, mas é bom ter quantos públicos-alvo, né, um só não é o suficiente, de jeito nenhum, né, porque se você só tem um público, né, um tipo de cliente, se esse cliente for pra concorrência, você fica, né, com o pincel na mão, né, você fica sem chão, né, Mayara? É, exatamente, sabe que uma das desvantagens também, que eu até coloquei aqui, dependendo do caso, falta de referências, benchmark, porque, por exemplo, tá montando aí uma empresa muito específica, que não tem muita concorrência no mercado, fica difícil pra você identificar referências também, e às vezes, se é uma startup, o investidor acaba não investindo, né, porque também não tem a validação do mercado, então é importante sempre analisar isso, né, porque nem sempre algo tão específico pode trazer tantos resultados de imediato, principalmente quando não se tem tanto concorrente, né? Eu falo por experiência própria, falo por experiência própria, porque a minha empresa, quando eu abri uma empresa lá em 2015 ainda, né, eu ainda era CLT, né, eu abri uma empresa pra dar cursos de gestão de crise de comunicação, por isso que o nome da minha empresa chama-se Keep Calm Marketing Estratégico, na época chamava-se Keep Calm Gestão de Crise de Comunicação, e você sabe, Maera, foi legal você tocar nesse assunto, porque quando eu abri a Keep Calm lá em 2015, ela tinha esse nome, né, exatamente pra gestão de crise, mas era uma situação, assim, era um momento que as pessoas achavam-se crise, isso nunca vai acontecer na minha empresa, e eu tinha uma extrema dificuldade pra vender cursos e sequer consultorias, e aí eu acabei ampliando o escopo pra Marketing Estratégico, aí ficou Keep Calm Marketing Estratégico, e aí eu comecei a oferecer outros serviços, porque talvez, né, eu não tenha feito o dever de casa, esse que você falou, de identificar se era o melhor momento de oferecer aquele serviço, se tinha realmente espaço no mercado. Demanda, exato, e hoje em dia a gestão de crise é importantíssima, né, ter profissionais que possam auxiliar, né, eu já vi vários casos, aí a gente vê casos, inclusive de influenciadores, né, teve na pandemia, um caso muito famoso, então assim, saber gerenciar uma crise é algo bem complexo, e precisa de ajuda de profissionais especializados da área de relações públicas, da área de marketing, porque é algo muito complexo, né, eu passei por uma crise pequena agora, poucos dias, porque, sim, porque no Brasil estão dando muitos golpes, né, então utilizaram o meu nome num golpe para ligar para uma advogada e mencionaram o meu nome para ela, que eu havia indicado ela para uma entrevista para o G Show, né, então assim, ela me mandou mensagem, perguntou se eu tinha indicado, e eu disse que não, aí eu tive que, em todas as minhas redes sociais, colocar a nota informando que eu não indico ninguém, né, daí eu fiz um boletim de ocorrência online informando que o número X havia citado o meu nome, né, então assim, isso é uma crise, né, então tem que saber gerenciar, precisei informar o meu grupo de seguidores e de admiradores que eu não indico ninguém, né, então, que me avisassem se acontecesse de novo. Que loucura, né, e isso tem acontecido muito esse tipo de golpe, né, eu soube de uma amiga recentemente que mandaram uma mensagem para ela dizendo que ela, enfim, que ela estava sendo selecionada para dar entrevista em um programa, enfim, né, e aí ela respondeu a mensagem e clonaram no celular, né, ela precisava responder, ela clicou em alguma coisa, depois de um link, enfim. Era esse o objetivo. É, comentários aqui da Dimaru Leventus, lá do meu amigo Rafael Taylor, aquela velha coisa, o nosso futuro é construído a partir do que fazemos no nosso presente, é verdade, né, a gente tem que construir, né, esse negócio de, da noite para o dia, né, de uma hora para a outra, isso aí é mito, gente, né, tem que trabalhar, né, olha aí a Mayara, por exemplo, sete anos trabalhando a tua marca pessoal nessa área do marketing jurídico, né, Mayara? Sim, do marketing jurídico e foi muito engraçado porque quando eu iniciei na área de marketing lá em dois mil e... dois mil e preto e branco, esquece. dois mil e nove, é, dois mil e nove, eu trabalhava com eventos, então, sabe o Miss Brasil? Miss Brasil, eu trabalhava com o Miss Alegreti, então, imagina, eu organizava o Miss Alegreti na empresa que eu trabalhava, trabalhava com eventos, daí depois eu fui para o setor PET, depois fui para o setor de concursos, né, até chegar no setor da advocacia, então, assim, é uma caminhada, né, a gente não se torna especialista da noite para o dia e a gente está sempre melhorando, né, porque se tu é um profissional meia boca, o mercado acaba descobrindo, né? Não, e mentira tem perna curta, né, é aquela coisa, assim, agora, essa semana aí, até a Camila está aí, né, assistindo a live, essa semana eu fiz o curso, eu fiz a 40ª edição do meu curso de LinkedIn, e aí eu construí isso, foram 3 anos, eu estou há quase 3 anos dando esse curso, estudando a rede, o que funciona, o que não funciona, né, e às vezes a gente vê uma pessoa que entrou ontem no LinkedIn, né, porque de repente ela ficou desempregada, perdeu o emprego, sei lá, aí resolveu se apresentar como especialista em LinkedIn, especialista em marketing, coach de alguma coisa, né, é uma coisa assim, e isso, gente, isso não é nichar, né, isso é picaretear, né, isso aí é ser picareta, né, isso aí é ser uma pessoa fake, né, criar um personagem, e infelizmente tem pessoas que caem nesse tipo de golpe também, né, já que nós estamos falando em golpe, né, Mayara? Enfim, mas Mayara, nós estamos, o papo está ótimo aqui, por incrível que pareça, faltam 10 minutos aí praticamente para a gente terminar, né, o pessoal está entrando aqui ainda, então, assim, deixa eu te fazer uma outra pergunta, né, dentro dessa questão do marketing de nicho ainda, marketing de nicho, dá para dizer que é para, ó, a Camila dizendo aqui, trabalhando para melhorar meu LinkedIn, ah, legal Camila, muito obrigado, muito feliz de estar acompanhando aí a live, e você que está nos acompanhando aí, gente, quem não me conhece aí, pode me seguir, tanto no Instagram, como também lá no LinkedIn, né, arroba Stefan Ligoc, só procurar, sigam também a Mayara, a Mayara também produz conteúdo de valor lá no LinkedIn, né, Mayara? Sim. São os dois admiradores da rede aí, mas, mas, marketing de nicho, você acha que é para qualquer empresa, qualquer empresa consegue fazer? Sim. Por exemplo, um supermercado, consegue nichar? O que você acha? É, supermercado é algo muito amplo, né, não tem como, mas, outros setores, como os setores, por exemplo, o próprio setor de ganhar dinheiro na internet, né, que é um dos nichos maiores aí do Brasil, por exemplo, daria para nichar, né, como o meu caso, eu tenho cursos online voltados a advogados, né, então, tem gente que trabalha como marketing de afiliado, né, tem gente que trabalha só com afiliação, tem gente ganhando muito dinheiro vendendo só cursos, esse é um outro setor, marketing de afiliação, então, assim, eu acho que sim, na área de serviços, principalmente, né, na área de produtos também, hoje, inclusive, eu vi um case, eu gosto muito de assistir o Shark Tank, e aí, na hora do meu intervalo, que por mais que eu trabalhe home office, eu tenho um intervalo, né, então, na hora do meu intervalo, eu vou lá e começo a assistir os cases, né, eu vi um calçado específico, né, com uma palmilha toda estudada, a menina tem doutorado, essa palmilha é toda flexível, para a criança não ter problemas nas articulações, não ter problema na pisada ali, então, assim, é algo muito específico, então, assim, eu acho que sempre há espaço para marketing de nicho, na área de serviços, e na área de produtos, é claro que nesses setores amplos, como supermercado, não tem como, apesar que, supermercado voltado ao veganismo, e vegetarianismo, é muito forte aqui na Europa, então, a gente volta e diz que é possível sim, né, inclusive lojinhas. Eu acho que em qualquer segmento, dá para nichar, né, só tem que ter a sacada, né, só tem que ter a sacada. É, eu acho que sim, acho que tem que ter a sacada. Aqui tem muita segmentação, lojas só de queijos e vinhos, aí no Brasil também tem, né, mas assim, aqui na Europa é muito comum, né, eu vi, quando eu, o ano passado eu fui para a Bélgica, e a gente viu lá, restaurantes com a comida na vitrine, né, né, então, era comida chinesa, na Bélgica, e os pratos, os pratos, na vitrine, né, então, antes de você entrar, você já via ali o que você ia consumir, então, assim, tu vê, é tanta coisa louca, né, e para atrair realmente vendas, e, assim, eu sou apaixonada por marketing, né, então, assim, eu estou sempre estudando qualquer área específica, qualquer marketing que vai surgindo, porque hoje existem muitas nomenclaturas, né, marketing digital, marketing de causa, marketing de... E no final das contas, e no final das contas, tudo é marketing, né, Maiara, é assim, e as pessoas precisam entender, né, que marketing, e marca pessoal, e marca empresarial, né, e branding, é segmentação, gente, né, é segmentação, então, é aquela coisa, aí, voltando para aquele negócio que a gente estava falando antes dos seguidores, né, não adianta você ter 300 mil seguidores numa rede social, se você vende para duas pessoas, né, ou se você está sendo um fiasco, né, você não está sendo eficaz no teu marketing, né, você precisa segmentar, você está falando para um, sei lá, para dois maracanãs, acho que o maracanã agora nem está com... Deve ser uns quatro maracanãs, 200 mil pessoas aí, só que é uma pequena parcela que está comprando, né, você precisa segmentar, marketing é segmentação, gente, segmentação, você precisa saber com quem você está falando. Saber o tom de voz, né, Saber o tom de voz, saber a mensagem, né, Mayara? Colocar uns comentários aqui antes da gente finalizar em seguidinha aí, a Camila comentando aqui, hoje assisti o vídeo da Mayara, sobre humanização, já comecei a pensar num post assim, olha aí, está inspirando pessoas, Mayara, legal, espirando a Camila aí, mostrando a advocacia no dia a dia, bem legal, a Camila comentando aqui, a Camila também atua na área aí, e aqui a... A Ani. A Ani, minha professora. Você é a professora dela aí. Deve ser minha aluna então, né, Ani? Tu és minha aluna, coloca aí. Eu tenho tanto aluno que eu não sei o nome de todos. Ani Karine Marcos aqui, Ani Karine Marcos, eu acho que é isso, enfim. É, mas eu também considero meus alunos, quem me acompanha lá no meu canal do YouTube, que está sempre olhando toda semana, também são meus alunos. Verdade, verdade, claro, está valendo. Sim, sim. Mayara, dicas finais aí então, para a gente não, por enquanto o Instagram não me avisou ainda, tem uns minutinhos aqui, né, lembrando pessoal que aqui no Instagram, a live tem que ter uma hora, senão o Instagram nos derruba, né? Mas enfim, mas o papo está super bom, e dicas finais, assim, o que que você diria, Mayara, para um empresário, empreendedor, que está, ou um advogado, né, no caso, o teu, né, o teu nicho aí, o que que você diria assim para ele? Olha, quero nichar. Como é que eu começo? A primeira coisa, é, a primeira coisa, inicial, inclusive nós falamos, é estude o mercado, não adianta abrir um negócio sem estudar o mercado, porque lá no meio do seu negócio, vai ter, a estratégia vai ser falha, tá? Então assim, você tem que estudar o mercado, criar um plano de negócios, hoje em dia, tem plano de negócios na internet, no site do Sebrae tem, eu acho que no YouTube do Sebrae deve ter como fazer um plano de negócios, você não precisa fazer um plano de negócios de 100 páginas, perder horas e horas construindo. Hoje faz um Canvas aí, né? Exato, faz um Canvas, pesquisa na internet, Canvas, né, Canvas Model... Como é que é? O quê? Canvas Model, Model Canvas, eu não lembro o nome todo, é que o pessoal confunde Canvas com a plataforma Canva. É, com Canva.com que é outra coisa. É, não, Canvas é para você estruturar o modelo do negócio. É, mas se você colocar plano de negócios, Canvas ali no Google, certamente vai aparecer. Business Model Canvas. É, Business Model Canvas. Isso, então assim, é importante que você estruture, né, o seu negócio, pense no plano B, não adianta ter uma empresa e não ter um plano B, né, tem que sair da comodidade, aprenda sobre marketing digital, hoje em dia, a gente tem muitas possibilidades, ah, eu tenho que anunciar no Facebook. Sim, você tem que anunciar no Facebook, o engajamento nas redes sociais orgânico é muito baixo. Então, você tem que ter uma verba na sua empresa para anúncios, tá, não só no Facebook, mas no Google também, porque o Google é o maior buscador do mundo, as pessoas estão buscando lá no Google. Então, é importante que você estruture essas estratégias, o tom de voz, a comunicação com o seu público-alvo, né, aprenda também sobre copywriting, gatilhos mentais, você tem que aprender a ter uma escrita e uma fala mais persuasiva quando você deseja vender. Exatamente. O Stephan é especialista em vendas, ele sabe disso, tem livros ótimos como Armas da Persuasão, tem livros sobre gatilhos mentais, então, assim, quanto mais você aprende, mais você vende. Porque, assim, o que eu tenho na minha empresa, o que eu tenho na minha mente, é que o meu posicionamento, ele é feito para eu gerar vendas, vendas, né, então, assim, tudo que eu entrego, ela tem uma estratégia, se eu criar um artigo, naquele artigo, existe uma estratégia final, eu não faço nada sem uma estratégia, então, toda empresa, todo profissional, precisa ter uma estratégia por trás, por quê? Conteúdo, por exemplo, sem estratégia, é conteúdo dispersado, é conteúdo gratuito, sem objetivo nenhum, então, você tem que ter, né, o objetivo é você rentabilizar, você não pode trabalhar de graça, então, a cada conteúdo que você criar, a cada estratégia, o foco é vendas, então, e a maioria dos profissionais, eles estão nas redes sociais, e aí, eles não focam em estratégias corretas. Não, você não pode focar tanto em número de likes, você precisa focar no engajamento, é claro, né, mas como você disse, né, Mayara, precisa ter uma estratégia por trás, não adianta ganhar 700 likes num post, só, ah, o post ficou bacaninha, ficou divertido, né, ok, mas qual era o objetivo desse post? Vai te trazer algum cliente, né, vai converter esse post, ou você só quer que as pessoas achem engraçadinho, né, exatamente? E assim, a gente vê alguns profissionais, às vezes, inclusive de marketing, profissionais de marketing, que fazem posts, assim, com o tema da moda, com a hashtag da moda, só para ganhar 500 likes, só que assim, e aí, né, você vendeu alguma coisa? É isso que precisa entender, né? É, porque é desperdício de tempo, né, Stefan? Exato, e de energia. E de energia, exatamente, para os stories e postar um monte de coisa que não tem nexo nenhum, com o objetivo final do seu negócio, né, então, por isso que existe a estratégia, o marketing estratégico, tudo que a gente estuda e vai aprendendo, a gente tem que implementar na nossa empresa, e acho que isso que é importante. Até selecionei aqui um link, uma matéria do Sebrae agora, os principais nichos aí que cresceram com a quarentena, compras online, né, setor farmacêutico, delivery, supermercados, marmitas, bem-vindas, pets. Marmita, marmita, até pouco tempo atrás, era coisa de chinelão, né? Exatamente. Agora é moda, né? É, só que isso aí é aquilo que a gente conversou, né? É o preconceito que existe no Brasil, porque aqui na Europa, todo mundo come marmita na praça, no parque, ninguém dá bola para assistir. E ninguém fala nada. Exatamente, isso é um preconceito gerado aí no Brasil. Pets, exercícios em casa, ó, quem trabalha com ioga, é um ótimo setor, cresceu muito. Sim. Itens de informática também, as pessoas precisaram comprar, várias empresas estão pagando para os funcionários, né? Que precisam aí de equipamentos, de imóveis também, serviços de casa e construção. Esses foram os setores que cresceram agora nesse período da pandemia. É claro que o setor da educação à distância e do e-commerce já estava em amplo crescimento, agora... Só cresceu mais. Cresceu muito mais, né? Exatamente. Então tem que ficar atento e identificar aí estratégias dentro desses setores também na sua empresa. Bacana, Mayara. Bom, o Instagram já colocou a contagem agressiva aqui para mim, Mayara, nós vamos ter que terminar. Tá. Infelizmente, o papo estava ótimo. Foi um prazer. A Aline comentou aqui, muito bom, parabéns para ambos, conteúdo excelente. É isso, então. Bom, pessoal, te agradeço mais uma vez, Mayara, o papo foi excelente, muitos insights. E acho que vocês aí, tomara que vocês tenham gostado, gente, né? Quem assistiu a live até o final aqui, muitas ideias bacanas aí para vocês, quem sabe, aplicarem essa estratégia, né? Marketing nicho, ou pelo menos ter um plano B, né? Você pode continuar com a sua estratégia, se está funcionando bem, enfim. Mas quem sabe, vai dar uma nichada num setor específico ali, né? Quem sabe, segmenta um pouquinho ali algum produto ou serviço que você está vendendo aí na sua empresa. Pode ser válido. Exato. Certo? Mayara, 20 segundos para o teu recado final aí, Mayara. Ah, então tá. Foi um prazer. Agradeço a todos que estão aqui conosco na live, tá? Muito obrigada pelo convite, Stefano. Em breve a gente vai marcar uma no meu Instagram também para te conversar com a minha audiência. Maravilha. Não, estou à tua disposição, Mayara. Tá bom. Só a gente marcar. Só a gente marcar. Muito obrigado mais uma vez por topar o convite. Foi ótima a conversa. Obrigado, pessoal, que nos acompanhou até agora aqui. Eu e a Mayara. Estou falando sobre marketing de nicho. Semana que vem, duas da tarde, 14 horas, né? Temos aí, sexta-feira, 14 horas, temos a nova live aqui no meu perfil. Grande abraço, pessoal. Excelente final de semana. Sucesso. Tchau, tchau. Bom fim de tchau, tchau. Tchau, tchau.